Salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor e aqui do meu lado temos... El Monarcon. Vestido de monarque. Vestido de monarque. Com a voz do demônio. Puxa aí de novo, puxa aí de novo. E fala com o estômago, com o pulmão cheio. Salve família. Aí sim, caralho. É nóis, caralho. Hoje vamos conversar com o Bruno Fabio, Young Masca, os mais novos podcasters da internet. E começaram bem, hein? O que tu vai fazer aí, cara? Fiquei com medo. Não, eu tirei porque não tava funcionando. Então daí eu... Porra, não tá funcionando e tu não fala nada? Então tira, pô. Não, é... Pensei que ele fosse mandar tomar no cunho embora, tá ligado? Dá uma de defante aí, né? Cara, porque o negócio tá cometa mesmo. Chegou rebentando a boca do balanço. Cara... Caralho, rebentando a boca do balanço. É a boca do barulho. Onde é que tá a boca do barulho? Esse é o monarque. É, você tá esperando o quê? Bom, mas... Se eu te falar, a gente tinha cogitado trocar ideia com o Pedrinho Matador mó tempo atrás, a gente tava lá na outra casa. Mas eu confesso que o cu fechou. Era eu que ia fazer a ponte na época. Eu acho que era. Era. Porque eu vi vocês falando no corte, é, não sei o quê, Pedrinho Matador. Daí eu vi que rendeu, eu falei, mano, se vocês quiserem, eu consigo. Então, mas assim, o cu trancou mesmo. Se o menino tá na limpeza aqui, antes dele chegar... Não, é que ele apontou a cabeça, todo mundo correu. Até o segurança... Subiu. Até o segurança... Eu falei, segurança e revista. Ele, eu, eu vou até longe. Então, bora aqui, bora, pô. É foda, cara. Tá maluco. Pô, mas a gente foi os primeiros a entrevistar ele ali sem algema e sem segurança armada do lado. Sem grade, né? Sem nada. É uma coragem. A gente não teve, mano. É, a gente não teve. A gente só deixou quieta essa ideia aí, mano. E mais vocês estão vivos, pô. Parabéns. É, é. Pagou e tá? Então, mas, mas, bom. Bom, começar a investir, começar a acumular dinheiro e ser próspero e feliz, tá bom? Vai lá. Caralho, próspero e feliz? Ah. Os dois? É possível? Caralho, maneiro, gente. Tu quer ser próspero e feliz? Aham. Ainda bem que temos a NTW. É isso aí, é isso, mano. É lojão de mesa lá. Que isso, maneiro. Então, é só virar membro e clicar e participar. Que flower vai ficar elegantão. Esse relógio, guarda-chuva e boné da bolova. Disponibiliza até dados. Não tô brincando. É, bom, eu não gosto de sindicato. Acho essas paradas meio bad vibes. Mas dá vontade de criar um sindicato dos youtubers, tá ligado? O novo Lula surge. Pô, mas eu não sou youtuber não, irmão. Não, dos criadores de conteúdo, vai. Tomar no cu, rapaz. Mas esse negócio de sindicato é ruim, mas a gente tinha que ter... Sou apresentador, rapaz. Tu é youtuber, tu? Tu é doido. Tu é youtuber? Ah, mano, eu sei lá, mano. Eu não gosto dessa palavra não, né? É, eu também não gosto. Essa palavra é meio te limita, tá ligado? Parece que isso é só isso. Parece que um vagabundo ganha dinheiro com internet sem fazer nada, né? É. A galera tem a visão disso, não, vem trampar nessa porra aqui, ficar 15 anos pra esperar virar. É. E outra, né? Porque a gente tá aí no Facebook, no Instagram, no Twitch, em tudo. TikTok. Eu mesmo tô quase só no YouTube mesmo. É? Você é youtuber, então. Ah, então você é youtuber focando nisso, né? Agora não mais, que agora vocês são podcasters e vocês vão estar em todas as plataformas. Ah, é verdade. Eu já tô lá, que eu sou músico, né? Aí. Então. Pô, no fundo do Fabinho, então. Pô, no fundo do fundo. Você se fodeu sozinho. Ué, Fabinho, eu acho que sou youtuber sozinho. Cadê? Você é árabe? Eu decidi árabe. Sou descendente de árabe. Será que isso... Os árabes têm cabelo? Não cai? Não tem mais cabelo? Eu acho que tem cabelo pra caralho, né? Acho que sim. É porque tem que proteger do sol, né? Lá, sol pra caralho. A genética dos carecas não faz tanto sentido lá. Isso explica o teu... Já na Europa faz mais sentido. Tem todo o sol batendo na cuca. Um careca lá no Egito. Fudido, né? Pô, caralho, mano. O monarca falando merda de novo, mano. Cadê os dados, monarca? Eu sou careca, tô no Egito, porra. É, o nome dele é Ayub, pô. Vem de... É da onde? É do... É da Líbia. Do Líbano. Era... Na época não existia nem Líbia nem Síria. Era tudo uma coisa só, eu acho. Líbano. 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 É, Líbano. Era do Líbano. Pô, mas eu tava vendo... Pô, isso explica a tua personalidade explosiva. Caralho, que eu sou a Líbia. Piada. Eu vi, o Ronaldinho tá ali num bagulho de areia, onde ele joga bola. Vai lá. Aí, cada passo que eu dava, dá vontade de cagar, viado. Falei, mano, é o Ronaldinho. Aí, eu já vi o cabelinho lá em cima. Falei, caralho, é o homem, viado. E os caras, vai você na frente. Porra, o que que eu vou falar? Aí, na hora que ele me viu, ele colocou uma música nossa. Pra você ver como o cara é receptivo. Aí, eu falei, eita, porra. Aí, ele já cumprimentou. Pá, pum, pum. Aí, o mano falou, isso aqui é o Masca. Pá, aí, eu conheço, porra. Vi a série dele, não sei o que. O olho já encheu de lágrimas, mas na hora. Falei, caralho, viado. E, mano, o cara é foda, viado. Lá tem... Você chega lá, não tem carro de rico. Ele é cercado de gente, tá ligado? Normal mesmo. Gosto de gente da gente, assim. Maneiro. Maneiro. Aí, ele não se importa como o Ronaldinho, o cara pica. E aí, monarque, não. Vou comer carne aqui, senta aqui. Pá, quer uma cerveja? Toma aqui. Pá. Mano, eu me impressionei. E eu sempre fui fã dele, mas me impressionei quando eu conheci o cara. Um cara bem pé no chão, né? Ainda mais ele, que, porra... Se tem um cara que podia tirar o pé do chão um pouquinho, é o Ronaldinho Gaúcho, né, cara? Porra, mas pra ele deve ser complicado ser assim e ser famoso nível mundial. Que ele não consegue ficar tranquilão em lugar nenhum. Qualquer lugar que ele vai... É por isso que ele tem um negócio gigante onde vai todo mundo e fica lá com ele. É, ele criou o rolê dele, o ambiente dele. É, tipo, ele criou o próprio, né, universo ali pra... Porque imagina, ele não pode ver um Vingadores no cinema. Ele não pode. Não pode comprar roupa. Não, simples é uma marro. Não tem Wi-Fi lá. Ele fala, a conexão aqui na internet não. A conexão aqui é a gente, pessoalmente. Não tem Wi-Fi lá? Não tem Wi-Fi lá. Caralho. Ele fala aqui, a gente vive nosso mundo real de verdade. Aqui é olhando no olho, brincando, tá? Tem pó de celular, não. Pega qualquer um e manda ele lá no Paraguai, andar a pé e bota uma sacola nas costas pra ver se vai ser reconhecido. Eu não vou. Na minha visão, eu acho que vai. Com todo respeito, vai, mané. Vai, Ronaldinho. Na moral, se tu andar, caralho, de burca, vagabundo vai te reconhecer no lugar que... Eu vou te acumular um negócio nas costas ali, no Paraguai. O que ele tá fazendo ali? Se tem um lugar... Tu foi reconhecido passando no... Se tem um lugar que reconhece ele, é o Paraguai, né? É. Se tem um lugar... Pois é. Essa pira aí foi doida, né, cara? Até hoje eu não entendi por que que ele... Não só entrou no... Porque assim, eu fui no Paraguai e eu só entrei no Paraguai, tá ligado? Então, a gente também foi para o Paraguai e se lascou, ó. Mas eu fui preso lá, né? Então, aí... Tu foi preso lá? Não, eu fui. É mesmo? Não, é porque nós fomos bandidos. Bandidos, não, não é? Só entrou errado, tá ligado? Como assim entrou? É porque assim, ó... Meio errado, meio errado. Aí é foda, aí é meio errado. Teve uma hora que tava o cara do exército, sem dente, na rua, com o Zacar. Sem dente? Sem dente, velho. Aí eu falei assim, fudigo. Sério, sério. Cara, eu acredito. Juro, eu falei para o Digo, mano, eu quero fingir que eu tô sendo preso, vou conversar com os caras para meter o AK em mim, fingir que você tá sendo preso, você grava, que isso vai dar maior hype lá no Brasil. Aí eu cheguei lá para os caras, ó... Pode gravar o vídeo com as armas, vocês me prenderam? Esse cara, não, não posso. Dando risada, sem dente. Não, pué. Não, pué. Os caras dando risada, mas não pode. Só que sem dente. Sem dente. Aí eu falei, porra, da hora, mas é isso. Aí nós, mãe, cassino, tinha uma placa desse tamanho. Não, pué, de gravar. Eu já achei interessante, não pode uma desgraça. No Paraguai, porra, pode tudo. Mano, e a gente é um amigo, o amigo Marcelo, que ele tinha tomado um comprimidinho de dormir e uma cerveja, assim, né? Porque tomou lá para ficar doidão. Aí não podia nem se apoiar numa mesa lá. Daqui a pouco a gente olha e o moleque tá dormindo em cima da mesa dos caras, tá ligado? Caralho. Caralho. Não, e tipo assim, várias fitas. A gente foi, nesse ano, não só entraram sem poder entrar. Vocês causaram pra caralho o bagulho. Tem muita coisa, a gente não vai... A gente não vai botar pra fuder mesmo. Pra ir pra lá, mano, a gente foi num Uber em 5, dentro de um carro, num Uber de um policial. Caralho. O Paraguai é outro nível, velho. É outro nível. Caralho, lá que tudo é errado. Aí beleza, aí os caras... Eu não fumo maconha, aí os caras... Vamos comprar maconha. Falei, mano... No Paraguai. Aí os caras encontram um cara doido lá, Paraguai, e fui levar os caras pra comprar. Falei, eu vou junto, vai que dá um bel. Esse cara levou nós numa bocada que não tinha um risco de luz, numa escuridão. Falei, vai morrer todo mundo aqui agora. Aí ele foi... Eu juro, ele foi assim num lugarzinho, pegou um... Eu acho que ele pegou capim de bosta e deu pros caras e vendeu como fosse maconha. Tá ligado? Aí eu nem fumo maconha, eu analisei. Falei, mano, essa porra não é maconha. Falando pros caras. Já vi, pra caralho. Pior que a gente tem um bom cara numa esquina, aí a gente falou do bagulho da maconha, o cara falou assim, não. Maconha não pariu agora. Maconha vai pro Brasil. Aí que a maconha planta lá, não, não tem maconha aqui. Os brasileiros compraram tudo já, né? Aí eu falei, não, vai tudo pra lá, pra vocês. Aí o cara falou, não, tá bom, eu vou levar vocês ali pra comprar outra maconha. Aí eu falei, vai vocês, eu não vou. Aí os caras levou os caras lá numa favela, não sei aonde, pra pegar um... Uma grama de... Puxa aí o mic, o mic. Uma grama de maconha. Tá ligado? E o bagulho lá que ele deu, até doce. Os caras fumou. Deu brisa aquela porra? Ah, eu, aquele bagulho lá não... Era mesmo coisa que nada. Mas é porque era bosta de cavalo, né, porra? Não, era assim, era um negócio só pra... Sabe quando você quer fumar um e não tem, você fuma um tabaco? Tô ligado. É tipo isso. Era isso. É nesse nível. Mas tabaco é de fumar. É, o tabaco pelo menos é um tabaco, tá ligado? Você sabe, né? Eu lembro que eu mandei pro Freud, assim, uma foto. Olha o Freud, o que tem aqui no bagulho? Tu tem essa foto ainda ou não? Não, pior que não, eu mandei aqueles videozinhos, tá ligado? Aí ele falou assim, caralho, que merda, hein? Que lixo. Eu respondi o B5. Caralho. Tu viu o nível que era. Não, você viu os caras armados do exército, assim, eu falei, não tem jeito. Aí os caras já puxou nós pra uma salinha lá. Os caras... É tipo o federal deles, né? Sei lá como é. Aí os caras levantam a blusa. Nós que nós levantamos, eles dizem, tu eres do PCC, pra você. Tu eres dos PCC. Tinha fugido 85, cara. 85 naquela semana. Caralho, vocês escolheram o olhar errado de estar no... Tu eres do PCC, tu eres malandro. Não, somos artistas, cantantes, não sei o quê. Aí pode falar assim, não, eres do PCC, malandro. Entrou no país, não sei o quê, se nós fazemos isso, não sei o quê. Porra, mas vocês fazem, porra. Qualquer desgraça entra aqui nessa porra. E os caras quer dar um licença de morro lá. Eu falava assim, rapaz, essa porra. Mas tu não falou isso mesmo. Eu não lembro, acho que não. Eu só mentalizei, mas foi o que eu dava a vontade de falar. E eu lembro que eu olhava assim, eu pensava, mano, eles não vão levar a gente, né? Daí do nada, um cara pegou e começou já, tipo, xerocar, escanear os documentos, mandar pra algum lugar, assinar umas coisas. Eu falei, eita porra. Fudeu. Fudeu. Aí foi onde... Mas eles foram em cana? Não, aí no final de tudo é o quê? Pagar dinheiro pros caras soltarem, né? Tipo... Ah... Ele tinha um cardápio, cara. Tinha um cardápio de propina. Tipo, você... Caô. Qual coisa que você fez? Aí a gente olhou assim, ah, o preço é tal pra você sair daqui. Tinha um cardápio impresso assim e plastificado, tá ligado? Tipo, cardápio mesmo, tá ligado? Só que de propina. Que loucura. Cara, eu acho que eles são mais loucos que o Brasil, hein? É. Lá, é. Não, aí chegou lá na casa, aí eu, no quarto lá em cima, esses aqui fumando, eu falei, rapaziada, fuma lá na desgraça. Você tá entrando no fedor todo no meu quarto, eu não fumo essa porra. Daqui a pouco eu tô doidão, pelado na rua aí, dando a bunda. Eu não vou saber o que foi. Eita, cara. Aí os caras, né? Vamos ficar louco rápido. Que maconha é essa, né? Que maconha é essa, né? Que maconha é essa, né? Que maconha é do Paraguai, que isso que morre é essa. Aí eu... Que maconha é do Paraguai pra tu dar a bunda, meu Deus? Não, não tem nada disso, não. Isso é uma vontade própria, meu Deus. Eu vi um anjinho medeira da porra lá, lá depois. E olha lá. Beleza. A cara do Fabio ficou cara. Não, é que eu tinha um negócio lá, mas eu pensei melhor, não podia. Não esqueça que é ao vivo. Aí vai vendo os caras fumando, tinha um extintor gigante de pó. Fala, porra, maconha e pó? Deve ser droga também, né? O pó. Aí os cinco lá fumando, pegou o extintor e toma na cara de pó. O digital em todos. Vai fumar na casa do caralho. Mano, a casa toda, ficou tudo branco na casa de pó. O lugar aqui tem tudo gravado, cara. Tem tudo, tudo, tudo gravado. Pra onde foi isso daí? Vocês mantiveram com vocês ou publicaram? Tá no YouTube, nós cometemos crime e põe. Esse dia eu tava em Minas, aí eu não tenho carta, né? Eu gosto de correr. Eu posso ser preso em qualquer parte desse vídeo que tá lá. Tenho que apagar essa porra. Mano, um carro quebrou na frente, aqui, né? E fez um trânsito. Só que aqui tinha um pedacinho de contramão, que dava pra você andar uns 500 metros e cortar. E eu olhei assim, porra, não tem ninguém, porra. Eu vi o horizonte, não tinha carro vindo. Eu fui do nada, eu vi, eu vi. A polícia tava atrás de mim, eu não vi. Aí eu falei, mano, eu não vou ficar aqui, não. Comecei a acelerar, falei, eu corro mais que ele. Até chegar em casa, ele não pode entrar sem mandado. Na hora que eu tô chegando em casa, teve um acidente de carro e de moto que travou a rua, não dava pra ir. Aí a polícia parou, ele tava sozinho, sozinho. Os caras não descem, né? E tava cheio de polícia lá embaixo. Você viu o que você fez ali? Falei, porra, meu amigo, aqui tá passando mal, tá doente. É, para ali embaixo. Cheio de polícia, para ali embaixo que a gente vai conversar. Só que tinha outro carro atrás dos meus amigos. Falei o quê? Saí do carro, troquei tudo de roupa, mandei os amigos do carro de trás ir pro carro da frente e fiquei no carro de trás. Caralho! Aí ele desceu. Na hora que os caras desceram, a polícia parou tudo e falou, oxe, mas não era esses moleques que tava aqui, mano? Aí ele tinha outro carro passado. O cara abriu o camburão pra mim, tudo gravado lá. Aí eu fui no carro de trás, escondido, botei outra roupa, bota o boné aí, ó. Caralho! Caralho! É, e foi de filme, senhor. Caralho, maluco, é ligeiraço, né, cara? Lígia, lígia, essa foi linda. Fica aqui, mano, muita coisa acontece com máscara, velho. Parece que é um para-raio de bosta, mano. Sério, ó, só essa semana roubaram ele, não foi? Foi. Roubaram o celular, roubaram a conta e postaram a foto do Pinto dele no Instagram, tá ali, ó. Não, eu fiz um vídeo, né? Eu falei... Por que tu tinha uma foto do teu Pinto no celular? Ah, eu não tenho, né? Eu não tenho, pô. Você não tá vivendo, então. Não, mas vai ver. Aí eu fiz um vídeo, mano, vocês que ladrãozinhos de celular tem que se fuder, seus atos, pá, não sei o quê. Aí os caras estavam com minha conta logada lá, é, mostrou logo a foto do meu palco. E o porra, a polícia estava atrás de mim, e o Mano Brown também, aí eu fui pra casa dele, lá, mora lá. E o Mano Brown também. Aí eu fiquei... Foi na mesma época, foi no mesmo dia, pô. Polícia e Mano Brown atrás de mim, eu falei, não tem ponto de eu correr. Tu fala essa porra assim, ah, o Mano Brown tava atrás de mim. Pô, mas na época o bagulho tava doido, viado. O que que tu fez com o Mano Brown, cara? Lembra quando teve o meme do Tá Moscando o Brown? Lembro. Aí eu fui e postei uma foto usando. Aí postei lá no NoFeed, aí depois de um tempo, sei lá, dois, três meses, ele comentou. Quando eu te vejo na rua, vai ver a diferença de homem pra moleque. Eu falei, eita porra, esse bagulho começou a bombar. Aí os caras que andam com ele começaram a me ligar, pá, vem aqui. Eu falei, mano, tô no sul, já tinha metido o pé. Os caras, não, nós ia até aí. Pá, pum. E eu lá na casa do Fabio, a polícia atrás de mim também já, que eu fui pra casa dele porque a polícia tava atrás de mim. E a polícia era por causa de... Não, eu esqueci da polícia já, quando o Mano Brown tava... Esquece a polícia, filho. Que cometa. É cópia do Flow e do Pode Pajun. Ah, é cópia da cópia, né? Vem Flow, pode pá, copiou. Agora nós copiamos, pode ir lá. O bagulho é assim. Tá certo, tá certo. O bagulho é assim. É um fluxo infinito. Os caras fez uma live de 24 horas. Nossa, vai ser de 48. Duvido. Não, mas não vai ter que fazer. Não tem energia pra isso. Oxi, pra quebrar o recorde dos outros, nós... Caralho, cara. Ele tá querendo. Pode passar, se fudeu. É dois contra um, meu amigo. Cara, o Ronaldinho vai respirar o mesmo ar que eu, moleque. Olha lá, ainda. Espero que ele não morra. Foda demais, mané. Foda demais. Tomaram o quê? Nada, tô zoando. Nem ouviu o que ele falou. Espero que ele não morra. Pô, cara. Tô brincando, falando que você tem doença. Ah, foi muito ruim essa. Caralho. Concele o Monarque. Concelem, concele. Essa foi ruim. Eu falei pro Massa, a gente tinha que pegar uma faca, no início do podcast, botar do lado dele e falar assim, ó, você não é ex-matador? Ela vai ficar aí até o final do podcast. Caralho. Tem coragem. Falei, se ele der uma facada em nós, nós saímos correndo pro hospital e viraliza. Aí eu ia falar aí, Pedrinho, ele que deu a ideia. Primeiro, vai nele que eu corro, viu? Porque não, o cara, você sabe, você vai, tipo... É, você vai perturbar, né? Incentivar algum cara... Não, que é perturbado. Que já tem o bagulho, né? A gente não sabia em nenhum momento, tá ligado? Que o cara era cadeirante. O cara tá sentado, mano, tá ligado? Ele tava camuflado aqui. Você queria que ele ficasse em pé, pô. Em pé ele ia ficar... Cara, cancela o mais, cara. É o primeiro. Pô, mas isso aí, quem errou foi a companhia de ônibus. Vendeu o lugar. Quer dizer, não sei se o seu amigo avisou também, né? Que ele era cadeirante. Não, eu outra, pô, você não pode... Se o cara é cadeirante, você não pode só pegar e arrastar o cara, assim, né? É. Você tem que, pô, chamar o supervisor. É, devia ter um... É, não pode. Não acessa o andar de cima. A plataforma, né? Eu cheguei em São Paulo, molequinha, era só a cabeça gigante e o corpo e a barrigona. Aí minha tia... E o tempo de onde? Bahia. Do meio do mato mesmo, da roça. Aí minha tia, esse menino tá com verme. Primeiro dia que eu cheguei em São Paulo. Aí ela me deu um comprimido de verme e falou, vamos no shopping Alicandova. Eu, vamos. Eu tomei a porra do remédio de verme e tô lá no shopping. Ou dentro do buzão, indo pro shopping. Do nada, eu senti um macarrão balançando pelo meu toba, tá ligado? Tava com verme mesmo? Verme, eu tava com a casa delas. A família de verme. Eu cheguei balançando pelo meu toba, mano. Caralho, eu falei, eu nem pude macarrão. Aí do nada, eu senti várias bagulhas baixas. Tentando sair do meu cu, tá ligado? Que doideira, mané. Mano, foi o pior dia da minha vida. Caralho, o que eu vou fazer? Aí eu tentei contrair o cu pra cortar elas no meio. Com vergonha de falar, tá ligado? O calor da porra. Do nada, um monte de... Só a metade das verme pra fora do toba, batendo aqui assim. Tentando contrair pra matar elas, tá ligado? Meu Deus, que... Aí na hora que eu cheguei no shopping, que eu abri o banheiro, foi tipo uma macarronada. Que viagem, mané. Foi um tiro de canha só. Falei, meu Deus do céu, tanta verme que eu tinha. Eu falei, eu não tomo comprimido de verme mais nunca na minha vida. Deixei eles aí em paz, né? Hoje em dia fala que tem que ir mata dentro, né? Ela, tipo, desintegra. É? Não sei. Antigamente o bagulho saia pelo cu, pelo nariz, pelo ouvido. Que horrível. É verdade, é verdade. Eu tenho um primo que saiu uns verme pelo nariz, uns bagulho assim. Mas deve ser gostoso depois de ser o todo dos vermes, né? Não se sentiu alívio. Porra, eu senti a falta deles. Eles me enxeram o vazio. É que nunca fez mal pra mim aquela porra. Não sabia que tava lá. Foi só tomar o remédio, porra. Foi mexer com os caras que tava quieto. É, usa o capial, tá há quatro anos lá. Deixa o cara lá. Quer tirar os caras na tora. Caralho. Então lá onde eu morava não tinha nem lugar pra cagar dentro de casa. Tipo, o vaso. Porque não tinha água encanada. Tinha que cagar no meio do mato, pegar a folha de café e passar no cu. Ou a melhor forma é pegar a terra do chão mesmo, tá ligado? Que bagulho. Caralho. Eu tive um amigo que foi cagar no mato, moleque. Pegou urtiga. Pegou urtiga. Já passou por isso? Não, eu não. Eu vi um amigo passar. Ele, vou cagar aqui mesmo. Aí o pé de urtiga passou. O cu do bicho encheu igual um... É, mano. Aquele dos macacos que tem esse bagulho, tá ligado? É. Caralho. É. Ele contou que uma vez ele saiu com outros quatro amigos deficientes. E aí, tipo, uns não tinham abraço, outros não tinham perna. Aí ele falou, imagina quem tava vendo de fora, vendo o carro. Esse carro veio da onde? Do inferno? Ele falou. Se juntassem todos, não dava um. Mas foi eu que falei, né? Eu que falei isso. Eu falei, pô, mas eu sei cancelado aqui nessa porra. Ele falou, não, porque um não tinha perna, não tinha abraço. Eu falei, pô, se juntassem todos, não dava um. O carro era um exórdia, tá ligado? Era um braço. Ele ficou 20 dias sem se cagar. Aí ele falou que ele olhava pra mania e falou assim, mãe, sai que eu vou explodir uma baleia. Caralho. Pô, mano, aconteceu muita coisa com esse cara, velho. Caralho, que foda, mano. Aí eu falei, mano, ele, porra, tem sorte. Eu acho que você tem azar demais. Não sei se ele tem sorte pra ficar vivo, sobreviver. Você tem azar demais. Pra levar tantos acidentes, né? Qual que é o nome dele mesmo? Rufino. E é Rufino no Instagram? Como que é o Instagram, a rede social dele? Puts, não sei. Jean, pesquisa aí, se puder, por favor. Acho que é Fernando Rufino. E ele contou pra nós lá uns casos, assim. Por exemplo, ele falou que foi uma vez ver uma... Um negócio de natação, só com um anão amputado. Caralho. Tá rindo, filha da puta. É que ele falou que... É que ele falou que quando ele pulou, parecia um bando de sapinho. Aí ele falou que tinha... Os que nadavam mais rápido, eram os que não tinham nem perna, nem braço. E que só ia com a cabeça e... Quem falou foi ele lá. Você que assistiu. Nós riu demais, viado. Nós riu. Eu quase não aguentei de rir na hora. Eu não rio foda esse bagulho. Ô, tem que assistir, cara. Eu falo, vale a pena esse episódio. Desculpa. Cancela o Ica, galera. É, cancelou o Ica. As primeiras duas risadas a gente entende, mas a terceira é zoeira. Zoeira, zoeira já com os caras. Pô, eu quero nadar sem braço, sem perna, só com a cabeça. Isso é foda, hein? É, eu ainda é anão. Mano, isso é foda. Mas eu acho que o anão sem braço, sem perna, ele é mais... Puta, eu vou ser cancelado. Não faz, mano. Deixa. Deixa a queda. Deixa pra lá. Tá, deixa a queda. Não, é que tipo... Puta, é que... Porra, deixa a queda. Deixa a queda, deixa a queda. Deixa a queda. É que agora foda-se agora. É, agora tá tudo imaginando... O pior é agora. É, exato. É melhor falar. Tipo... Se o anão perde as pernas e os braços... Perda menor? Pelo... Cara, como é que ele mergulha? Você não tem as pernas e os braços. É pelo fato do troco não necessariamente ser tão... Ser menor, ser mais... Mais uma... Ah, meu Deus. Talvez ele fique mais... Jean, filha da puta, ele fica rindo. Só que ele... Só que ele... Com o microfone no mundo. Viado, ele tá febendo. Olha lá, o cara tá vermelho, mano. Olha a cor da mão dele pra cara. Olha a diferença da mão pra cara do cara. Mas como ele sobe depois na piscina, nadou, nadou e... Como ele vai... Botou uma boia. Imagina... Imagina... Caralho, que bom golfinho assim pra força. Imagina ele só rola aqui assim, pegando na piscina assim... Eu acho que, mano, é difícil. Eu acho que pode ter de anão, sem um braço, sem uma perna, agora sem os dois braços, sem as duas pernas... É complicado nadar. Nem precisar ser anão, mas já ia ser difícil de qualquer forma. Mas cara, assim... Porque assim, se alguém joga ele na piscina, meio que tá... Meio que tá... É diferente dos outros caras, então tem que jogar todo mundo. Não, se alguém joga um anão sem braço e sem perna na piscina, o nome disso é assassinato. Mas na competição de natação, tem os caras ali pra cuidar. Porque eu acho que é arremesso, quem jogar mais longe, o anão se deu bem, aí depois ele... Mas a verdade é que não tem nenhuma... Nesse caso, não tem muita diferença se o cara é anão ou não. Não. A verdade é essa. Não tem os dois braços, nossa, perna foda se ele é anão ou não. É que o percurso vai ser ainda maior pro anão, né? É mais difícil ainda. Caralho, vamos só mudar de acessão. Vamos lá um outro também, a gente não é menos que vocês, pá, não tem... Um pouco menos. Caralho. Dois braços, amigo. O Igor quer pegar o meu trono de funcionamento. Assim como no tempo o álcool, que é legalizado, não tem também. Mas é legalizado. Exatamente, eu também não acho que o álcool... Pra mim, álcool e maconha, álcool ainda é pior. Mas você acha que tinha que proibir o álcool, por exemplo? Mano, se proibir, vão achar do mesmo jeito. É o que eu falo que é educação. Tem que ter educação. Vai na Holanda, você acha que tem muito acidente de cara que bebeu e matou? Não, tem. Por quê? É só ano de bicicleta. É educação. Tô brincando. Educação. No Brasil, tem que vir a educação primeiro. Não só pra maconha, pra várias coisas. Os caras que roubam só porque é poder e foda-se. Então os caras que roubam... Igual eu fui assaltado, tem três dias. O cara chegou numa moto e pegou meu celular. Ele vendeu só por 100, 200 contos. Se o cara usar essa moto pra entregar pizza, ele faz mais dinheiro do que ter roubado a porra do meu celular. Ele não tem risco de morrer, de ir preso. O cara tem com saúde e tem a porra de uma moto. É que eu não quero ver um cara muito mais bonito e mais gostoso do que eu pegando na minha mulher, né? Caralho, cara, você acabou de se complicar pra caralho. Por quê? Deixa quieto, eu não vou nem explicar. É que eu sou casado, eu sei. Tá bom. Nada disso, amor. É como a minha namorada não queria ver aquela cena, mas aconteceu. Amor, você é muito mais gata do que qualquer uma daquelas ali, beleza? Ah, por isso? Não, mas é que, tipo... É que a minha namorada... Eu não preciso nem cogitar essa hipótese porque eu sei que era muito mais gata que aquelas minhas, entendeu? Não, mas ele falou o contrário. Ele falou do cara ser mais bonito que ele. Tudo bem, mas só que quando... Você que quer me complicar, seu filho é de uma puta! Quando ele meteu essa aí, quis dizer o quê? Que as minas lá eram muito gata, tá ligado? Aí inverteu o que já aconteceu. Aí já meteu. Não, mas se a gente for pegar... Eu tenho minhas minhas e cada um tem que... Mas as minas não é esse padrão gostosa que a sociedade acha. Que as minas se liconaram. Vamos só mudar de assunto, não vai todo mundo se fuder aqui. Nessa situação que vocês faziam, que aconteceu comigo, e minha mina até achou que eu fui errado. Eu peguei o Instagram dela, ela deixou brincando, postando melhores amigos. Pô, mano, vocês sabem que a mina namora comigo, tem foto, vídeo, fica dando em cima. Zoando, brincando. Vou pegar vocês, hein? Aí o cara respondeu. Eu pago pra ver, bebê? Respondendo ela, vem aqui na minha cidade. Eu pago pra ver se ele quer brigar. Aí ela queria que eu ficasse de boa. Aí eu peguei, falei, mano, eu sou... Tá ligado? Eu não posso me expor assim. Aí eu só mandei o contato com um parceiro meu que faz umas paradas. Só pra... Aí ela achou que eu tava errado. Tá ligado? Tá ligado? Não foi atrás do cara. Só mandou um áudio. Falei, mano, isso aí aqui na quebrada não rola esses papos. Ah, vira homem, parceiro. Tá ligado? E pá, e para de seguir a mulher do cara. Não tá rindo aí, já. O chat está te chamando de corno manso aqui. Mas é aí que tá. Aí que tá. A primeira vez que tu é corno, quando tu é corno, irmão, se tu for corno, aí é um motivo pra tu ficar escaldado, tá ligado? Eu não fico escaldado porque, cara, eu confio no bagulho. É diferente quando você tem uma confiança na pessoa. É, é diferente quando você confia. Mas não é questão de confiança, é questão de sentimento de ser, porra, minha mina vai pra praia sozinha com cinco homens. Não é ver nem, tá ligado? Pode ser que sua irmã, minha irmã, vai pra praia sozinha com cinco homens. Tipo, é umas paradas... Ó, lembrando que eu nunca disse que aquela foi lá no começo, em 2004, pra praia, que você come. Vocês estão vendo essa porra aí? É que virou isso, né? Virou isso. Porra. Fabio, Másica, obrigado demais pelo papo, foi muito foda, ri pra caralho. É isso, cara. Vamos ver as consequências da risada. Vamos ver as consequências de quem riu, né? O Julián sofreu ali. É, eles não, só a gente se fode. É, né, os caras em casa rir, fica de boa, né? Não, mas quem riu junto que vai querer causar coisa também, entendeu? Também, né? Covarde máximo isso aí. Mas eu não vou ver nada, então fuck it up. Também não, caguei pra você, tô coletando meu cheque no fim do mês aí, falei. Tá caralho, muito arrogante, né, cara? Humildade é coisa de gente que, porra, não tem nada. Agora assim ele fechou com chave de ouro. Botou tipo prego no cachorro. E um beijo pra todo mundo aí, ó. Não cancela a gente. Ou cancela o Furnas. Cancela o Fabio. É cara de cancelamento. Fabio é youtuber, não é não. É. Cancela o Jean aqui, riu pra caralho. Cancela não. Tchau.